Música Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temer Música 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 Tu és santo ao Senhor Tu és digno de novo Só em ti confriarei Te amadas temerei Entre em ti eu irei Hoje eu sei que vivo estás E um dia voltarás O céu pra nos buscar Mas me reinarás Aleluia Música 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 Tu és a minha luz A minha salvação Que a ti me devem Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temer Música 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 Só há quem te confiar, eu nada te criei, nem triste que eu te criei, pois eu sei quem está, eu te afogarás, o céu para nos buscar, mas sempre ligarás, aleluia. EuOS, eu te afogarás, eu te afogarás. Eu te afogo de ֽ CoQ Celula da Liber kollega O Malá da hora pelas filhas no أيão Será melhor o�ленo o o know, emressão O Malá da hora pelas filhas no vem Vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, para a nossa hora, vem Senhor Jesus.